E aí, geral, suave, peregrino gamer, eu vou estar com mais um vídeo pra vocês aqui no canal, tá certo? Eu estou de volta aqui no Farming Simulator 22 com o sétimo episódio, se eu não estiver errado. Deve ser isso, sétimo episódio. Me corrija se eu estiver errado, tá? Vamos lá, gente. A gente está na época de nevasca, né? Na época de neve, cara. Olha isso. Tudo cheio de neve. É claro que o tempo da nevasca já passou, teoricamente. Mas a gente ainda está cheio de neve nos campos, né? Nas casas, nos galpões, enfim. Está tudo cheio de neve. Olha o passo do cara. O barulho da neve. Legal, né? Mas o que a gente vai fazer hoje, gente, então? Já que só tem neve. A gente vai arar uns campos aí de alguns vizinhos que estão precisando arar, tá? Muitos vizinhos costumam deixar o tempo de arado para esse tempo aqui, que é o tempo de nevasca, tá? Então a gente vai lá arar o campo para eles, tá? E aí a gente ganha um dinheirinho com isso. Entendeu? Pegar, então, o meu aradão gigante. Eu não sei se eu já mostrei para vocês. Eu mudei o arado, tá? Resolvi pegar um arado grande porque eu lembrei que nesses tempos de neve e tal, muitos vizinhos contratam para arar o campo. E aí seria muito bom a gente ter um aradão grandão desse para a gente terminar rápido o serviço, né? Para a gente ter mais dinheiro, tá? Então vamos lá, então. Primeiro campo. Olha, eu vou pegar logo três trabalhos aqui, tá? Vou pegar... Vamos ver. É, eu vou pegar esse trabalho aqui. Aceitar. Vou pegar esse trabalho aqui e vou pegar esse trabalho aqui, ó. Trinta e nove, tá? Pegamos três trabalhos de arado, tá? Vamos ver um lugar aqui para a gente arar primeiro. É, só não esbarra no saco aí de fertilizante, não. Coloquei um peso na frente desse trator aqui porque esse arado é pesado, cara. Pensa no arado pesado, viu? Meu Deus do céu. Aí eu resolvi pegar um peso para esse trator também porque o arado é pesado, cara. Meu Deus do céu. Minha nazazinhora. Vamos lá, então, gente. Eu vou vir para cá, ó. Que o campo... Trinta e nove está para cá. Aqui para baixo. Meu Deus. Estou escorregando o trator. Ah, é esse campão aqui, ó. Ainda bem que não é pegar um aradão gigante, hein. Caramba, você é louco. Tamanho do campo. Vizinho está bem, né? Está bem. Ó, vizinho está bem, cara. Pensa num vizinho que está bem. Tá, eu acho que é um pouquinho mais... Opa. Para cá. Para cá. Sim, aí. Tá, vamos baixar o arado aqui. Mais reto, né? Fechou. Tá aí. Vai ter um printzinho legalzinho aqui, ó. Momento thumbnail, né? Como eu costumo fazer. Da hora, da hora. E eu notei também que, ó. Se liga. Eu vi isso aí agora. Na beirada do campo, tem uma concentração de neve. Não sei se vocês perceberam isso. O arado tira. Legal. Não sabia disso. Eu não sabia que o arado conseguia ter influência em cima da neve, tá ligado? Eu achei que era só o sal. Mas não. Pelo visto, até o arado consegue remover alguma coisa de neve. Olha lá. Tá vendo? Tinha uma faixa de neve ali. Tá vendo? Ah lá. 100%. Contrato do campo 59 concluído. Tá? Então, só deixa eu tirar só isso aqui, ó. Boa. Então, já vamos aceitar aqui o nosso... Vai dar 11.141 dólares. Muito bom, cara. Por ter arado esse campo aqui. Olha lá. Fechou. Agora tem mais um de 10.800. Outro de 4.600. Vamos lá. Ah, será que é esse campão aqui? Eu acho que é esse campão aqui, ó. O 25 parece que é esse aqui, ó. É ele mesmo. Sabia. Vamos abrir já o arado aqui. Aí, é ele mesmo, ó. Olha lá. Olha lá, que legal, mano. O arado remove a minha neve mesmo. Se liga. Que foda. Eu não sabia disso. Olha que da hora. Ele só não remove o branco da grama, né? Tipo, a parte da grama que tá congelada, ele não remove. Mas a neve em si, ele remove, ó. Cara, é sério. Eu não sabia, não. Sinceramente, eu não sabia. Eu achei que o único elemento que fazia isso com a neve era o sal. Mas não, ó. Pode usar o arado também, que o arado também remove a neve. Mas acho que vai defender da quantidade de neve também, eu acho, viu? Não sei. Mas eu acho que vai depender da quantidade de neve. Tô chutando aquilo lá, claro, né? Bom, já vai finalizar, já. Aí, perfeito. Finalizou aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Vamos passar aqui o arado pra gente ver se realmente é isso mesmo que eu tava vendo. Olha lá, realmente, gente, ó. Se liga. Mesmo não sendo nosso campo, não sendo nosso terreno, ó. A gente consegue remover neve, ó. Legal, cara. É, agora aqui. É, que não tava pegando no campo, ó. Tava suspenso, aliás. Mas, ó. Mesmo não sendo do campo, mesmo não sendo nosso também, se liga. Remove, cara. Olha que legal. Bem da hora, cara. Olha isso. É. É estranho até, né? É, não. É. Aí não pode, ó. Quando eu falo que não é nossa terra, a gente não pode. É isso, gente. Vamos pro próximo campo lá, então. E vamos aceitar aqui o nosso prêmio aqui, ó. Beleza. Agora falta só mais um. Campo 8. Ah, eu já sei qual campo que é o 8. Já trabalhei nele várias vezes, já. Vamos até abrir já aqui o arado. Vamos. É esse aqui, ó. Vamos lá. Nossa, já deu 10% já com o trabalho concluído. Beleza. Vamos lá. Eita, escorregando. Está escorregando, está escorregando. Eita, escorregando. Beleza, finalizado com o sucesso. Vamos dobrar então agora e vamos receber o nosso pagamento. E aí, nessa brincadeira a gente está já agora com 34.316, tá? Só nessa brincadeira aí. Lembrando que a gente estava com 7 mil dólares só, né? É isso. Na neve, na época de neve, nevasse, essas coisas assim, tem muito trabalho para vocês fazerem. Principalmente trabalhar para os vizinhos, tá? Porque os trabalhos que eles passam para a gente é muito bom e eles pagam muito bem, tá? Então é muito bom você fazer esse tipo de contrato aí, porque ele realmente é muito bom. Principalmente o de arado, tá? E aí, para você fazer um trabalho de arado que dure menos tempo, aí você pega um aradão grandão igual esse aqui, tá? Esse aqui tem 26 metros de largura, né? E ele precisa de tratores com 350 cavalos, tá? Esse meu trator tem 390, se não estiver errado. Então está suave para esse arado aqui. Mas é isso, gente. Se for o vídeo de hoje, então, tá? Espero que vocês tenham curtido. Foi bem curtinho para mostrar mesmo que na época de neve, na época de nevasca, né? Na época das tempestades de neve, é possível também fazer um dinheirinho. Claro, é óbvio que no começo é muito simples você ganhar dinheiro, né? Tipo, você tem que aceitar os contratos dos vizinhos aí para você conseguir fazer alguma coisa na época de nevasca, tá? E você conseguir uma grana, um dinheiro extra. Mas é claro, se você estiver já num tempo aí maior, né? Obviamente você pode trabalhar com as empresas, principalmente com estufas, né? Que nessa época de nevasca, é a época que as estufas começam a ter o rendimento, né? Começam a te dar o rendimento esperado. Eita, nós! Derrubei minha placa sem querer, ó. Minha caixa de cor aí. Mas foi isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, tá? Espero que tenha ajudado aí também. Que de repente a pessoa não sabe o que fazer. De repente ela acha que na época de neve é uma época que ela tem que ficar pulando, né? Dormindo o tempo todo. Na verdade não precisa, né? Na verdade, na época de neve é uma época também boa que dá para você ganhar um dinheirinho extra também. Beleza? Obrigado de coração que acompanhou até aqui. Fechou? E eu tô indo nessa. Aqui eles só vão para todos vocês. E é nóis. Nossa, tudo sujo de neve, né? Caramba, você é louco.